Seja todos muito bem-vindos e como vão vocês? Eu sou o Lukanides e hoje vamos jogar este jogo, Rally Championship. Este é um jogo de 1996 e que eu tenho desde o meu primeiro computador. Este aqui. E vamos já passar ao jogo e vocês vão ver. E a nostalgia disto. Ok, isto tem vários mods, mas nós vamos fazer o mod individual. É tipo free run. Podemos escolher este carro. Só tinha 6 carros. Mas eu costumava mais jogar com este aqui. E... Fizeram estas músicas. Ei, eu amo isto. Acabamos com a primeira que é a mais característica deste jogo. Isto tem uma data de pistas. Estou a dizer que são 28. Ok, nós vamos fazer primeiro aqui uma mais pequena. Deve ser esta aqui. O Clumber Park. Clumber Park, saúde divertida. Ok, nós vamos fazer muito tempo aqui. Mas basicamente este jogo deixa mudar bastantes coisas. Baixar a suspensão. Os pneus. Vamos deixar como está. Ok. Ok. Ai hoje gravidos. Espera lá. Ok. Aqui mais carros. Comigo! Tenha calma! O que é isso? Está agressivo! Até por acaso não me lembro de... Não me lembro de... De jogar com outros carros nas pistas. Será que eu só jogava o modo... O modo de time trial ou assim. Não me lembro de ver os outros carros. Isto é qualquer coisa de... Especial. Deve ser a nostalgia. Então, este jogo... Quem deu este jogo, se não estou em erro, foi um colega de trabalho... Que o meu pai tinha... Na empresa em que ele estava a trabalhar, na altura. E... Eu jogava isto. No meu primeiro PC... Aliás, meu não era... Era o PC da casa. Mas era o PC... Que tinha o Windows 95. Eu... E então... Eu... Penso que esse colega dele... Era tipo... Fanático dos jogos de carros. E... Depois quando... Jogava... Os jogos... Depois dava os... Os que já tinha jogado. Não é? Então ainda tive... Penso que foram quase dois jogos. Oi! Assim à pala. Eu ia farti-me de jogar isto. Eu lembro. Ah! Por acaso... Ainda no outro dia... O meu time me estava a perguntar... Qual é que era aquele jogo que a gente costumava jogar de carros. E eu só me lembrava do Midtown Madness. Ah... Mas não... Acho que era este. Holy Championship. Wow! Jump! Wooooow! Ok. Eu não sei... É até qualquer coisa de... É divertido o jogo. Apesar de... Já ser antigo, não é? Ah... É como eu disse... Cara... É nostalgia. Vamos ficar a chegar ao fim. Oh! 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 Aqui o que conta não é bem ficar em primeiro porque... Oh! 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 Acho que é mais por tempo, não é? Ok. Bem... Vamos mudar de... De música e de pista. Ah! Pode ser este. Water Valley. Ah! Pode ser este. Esta tem um lado. Nós vamos jogar as pistas mais curtas. Ahm... Porque... Se vocês virem ali... Diz quantos quilómetros é que tem... Cada pista. E há aqui algumas... 58 quilómetros... 36... São mesmo muito longas. Ah! Segar vamos mexer aqui... Na suspensão... E vamos pôr tudo para baixo. Há uma coisa que o Tuning me ensinou... É que quanto mais baixa a suspensão melhor, não é? Estão nas lompas. Ah! Ok. Oi! Isto está com pressa. Acho que é fixe ter um lago aqui. Eu acho que me lembro deste. Ahm... Este jogo... Ahm... Para instalar na altura era preciso usar o MS-DOS. Ahm... 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 O DreamStaller nem era sequer pelo Windows. Ahm... Eu para pôr aqui... Ahm... O jogo a funcionar tive que usar uma aplicação... Chamada... Chamada... DogeBot. Ahm... Que foi aquilo que vocês viram no início. E que permite... Ahm... Instalar... Muitos jogos assim... Desta altura. Ahm... Pelo menos os do MS-DOS. Ahm... Em sistemas mais modernos. Depois de quando a descobrir fiquei muito contente. E... Que podia gravar este jogo, não é? Depois ponho-vos um link para a aplicação. Ui... Isso vem? Ahm... 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 Estavas aí parado de isto ter andado. Ahm... Sequer não. Ai... Vem. Precisas de ajuda? Não? Acho que ele te leva até à meta. Não. Estavas aí parado porquê? Oh... Ok. Ahm... 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 Gostava de fazer isto quando chegar ao fim. Yeeey... Oh... Pequeno... Vamos mudar de carro agora. Vamos escolher aqui e... Uh... Gostava do Skoda também. Ahm... Ahm... E o Subaru também era... Também era fixo. Mas depois jogava muito. Gostava de dar o Skoda. E vamos pôr... On the Loose. Eu acho que esta era a que eu costumava pôr... Quando era... As pistas mais difíceis. Porque é assim uma música... Sei lá. Heeeh... Tem muita coisa para fazer. Isto é de neve. E meus 25km nunca mais chego daqui. Ahm... Eu vou experimentar esta aqui. Ai é... Isto é de noite. Engraçado que ali a matricula... Diz... Felicia. É o modelo do carro, não é? Mas com 1 e 6. Ah... É verdade. Sobre o Dogebox, não é? Dá um bocadinho de trabalho para configurar o jogo. Foi aquilo que vocês viram ao inicio. Tem que se mesmo pôr os comandos... Como o MS Doge. Então eu ponho-lhes o link. Só se tiverem jogos antigos... Tenham a certeza que... Correm com o MS Doge. Podem experimentar. Se tiverem-se algum jogo que não conseguiram ainda... Por não ser compatível, não é? Com os Windows mais modernos. Só que... Ahm... As vezes pode ser um bocadinho mais complexo... Ahm... Pelo que eu vi. Cada jogo... Ahm... Tem a sua configuração. E é o este aqui. Ahm... Como já conhecia... Os cheiros do jogo. Ahm... Foi mais fácil... Ahm... Instalar e... Confi... Oh... Para configurar para... Para poder jogar aqui. Ahm... Ahm... Quando eu digo conhecer os fecheiros do jogo... Ahm... Quero dizer... Quando eu era miúdo... Ahm... Eu fazia cenas tipo... Ahm... Tipo... Copiar os fecheiros todos do CD... Para uma pasta do ambiente de trabalho e... Mudar os nomes aos fecheiros. Substituir os fecheiros para ver o que é que acontecia. Não sei. Ahm... Uma de neve a seguir. Estas eram giras também. Olha o outro. Está na mesma familia. O teu irmão gêmeo. E... E... Yes! No outro papel. Mas isto é os tempos é que conta. Isto é... Como os Rally's, não é? Nem tivesse a chegar em primeiro se... Depois demorei mais tempo a fazer o percurso. Mas eu vou mudar de cá. Eu tive a impressão de que... É pá... Eu gosto mesmo deste. Mas eu vou jogar com o Silbarro. Que vocês também verem. Tinha a impressão de que ele era um bocadinho nada mais lento. Ahm... Se cá vou pôr aquela... Vou pôr a 2. Eu não... A música começa bem. Eu acho que não gosto muito desta. Porque eu... Tinha uma vaga ideia de a 2. Seria que eu não gosto. Mas eu vou pôr. Para vocês verem como é que fica. E agora a de neve. Qual é que... Ah aqui me tens de neve. Eu não quero escolher aqui uma que seja muito longa. Ahm... Eu vou pôr a 26. São só 10 quilómetros. Eu vou pôr aqui os pneus de neve. Assistência ao neve. Hum... Steering Response. Se meter isto ele vira melhor. Ok. Muito bem. Ok. Vamos lá. A música mais para a frente fica muito maluca. A gente se bater muito nas paredes. Depois o carro... Fica mesmo com componentes estragados. Ahm... Depois pode deixar-me travar ou... Ou... A aceleração fica fraca. Eu uso os gráficos. É aquele cenário logo. Tenho sem charme este jogo. Apesar de ser antigo. Mas por acaso a jogabilidade é boa. Mostra que às vezes não é preciso grandes gráficos. Eu uso os pneus da neve para uma pessoa... Bom... Pus os pneus da neve. Não por... Como assim me dá. Tendo aqui umas montanhas... Oh... Esta é a música. Uh... Esta parte é fiche! Uh... Uma pontecinha. Uh... Aqui o cenário mudou. Ups. Oh... Oh... Uh... 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 Agora são curvas. Os PCs desta altura é impressionante como é que as coisas mudaram. Lembro-me que esse PC que tinha um Windows 95, o disco rígido tinha 2 GB. 2 GB. E hoje temos discos rígidos de 1 TB. É tipo 1000 GB. Tipo 2 para 1000. Estão a ver a diferença? Pensa. Pensa. Mesmo assim nos últimos anos parece que... Não sei. Ainda no outro dia que eu tive... Se vocês viram no Twitter, o portátil que a gente tem aqui em casa variou. E fui comprar um novo. Eu pensei mais aqui da casa. Para os meus pais fazerem as coisas deles. Isso eu também uso quando não tenho este ligado. E fiquei admirado por mais ou menos o mesmo preço. E não só isso. Mesmo os que havia à venda. Estava à espera que temos processador e assim. O outro já tinha 6 anos. Estava à espera que fosse assim um bocadinho melhor. Mas não. Aliás até... Muitos da mesma gama. Tinha um processador mais fraco e tudo. Eu peguei assim bem. Estão só as gamas mais baixas. Ou assim. Ai 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 ai. Saltou-me aqui. Ui. Ele está mesmo zangado. Não passas não. Ok. Bem já acabou. Penma... Não sei como é que se diz. Ah quero pôr eu o meu carro. Ah Platoon Mirror. Ainda não pusei esta música. Vou pôr esta primeiro. E havia aqui uma que... Era tipo... Ah deve ser esta. Donington Super Special. Esta é igual mas é... Reverse. Ah... Pode ser esta. Que era tipo... A pista de corridas mesmo. Deixa eu ver se é. Ah esta. É esta. Já era um bocadinho desta. E... Vi umas pistas que tinham água também. Ah tem que ver se... Se vejo aqui qual é uma vez que tem. E esta é fixe também. A montanha lá ao fundo. Ah... Oiii. 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 Os carros nunca saiam fora da pista. Porque... Há tipo parede. Oiii. 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 Oh. Olha uma ponte. Que é tipo... Há paredes invisíveis de lado. Mas pronto era... A simplificar a programação, com certeza. A passagem. Wow, yes! Já estás lá ao fundo. E, para terminar, vamos lá pôr então a música 5. Sature Engines! Eu lembro-me perfeitamente... É aqui, uma bata. Deixa-me travar. Oh, me deixaste andar na água. Onde é que ele veio? Ih, amém. Ah, tinha esquecido que há dos meus. És um Proton. Caso não conhecesse essa marca de carros. Eu, assim, uma altura... A mais na minha adolescência. Em que... Dois ou três anos, tinha assim pancada por... Ver tipo as marcas dos carros, os modelos e... Qual é a velocidade máxima deste e não sei o quê. Ah, mas acho que... Brota-me... Por acaso já não me lembro de ver essa marca. Não sei se era só para... A Alice ou... Ou deixou de existir, não sei. Mas lembro perfeitamente de usar tantas vezes este carro. E aquelas pistas mais longas. É isso. É isso. Foi. É saltinhos. Nunca mais acabavam. Era tipo... Oh, mais água. Vamos andar na água agora. Óbvio. E... Minha era o pneu. Algumas eram mesmo longas demais. Acho que aquela de cinquenta e tal quilómetros. Acho que não sei se demorava uma hora a passar. Mas se calhar... Era algo assim no género. Agora volta a ser Alcatrão. E pronto. Acho que vocês já perceberam a ideia do jogo, não é? Mas isto também acho que não era esta. Havia uma que tinha mesmo... Só mais uma. Que eu quero ver se é aquela que estou a pensar aqui. Oh, 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 oh. Então, meu. As escadas. Os velhos tempos dos computadores. 2 GB de disco prígido. O que é que uma pessoa fazia com 2 GB... Ok, esta é intensa. 2 GB de disco prígido agora, não é? Não dá para nada. Oh, 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 oh. O pai depois também chegou a ter um portátil. Que era da empresa. Mas ele foi lá para casa. Que eu lhe trazia o Windows 98. E o disco rígido ainda era 4 GB. Este que eu tenho também já tem... 7 anos. Acho que ele vai fazer 7 anos. Infelizmente ainda continua a bombar. E pronto. Foi o Rally Championship. Gostei de jogar imenso este jogo. Acertou mesmo aqui na nostalgia. Espero que tenham gostado também. Eu como disse vou pôr então o link para aquela ferramenta. O Dogebox. É uma ferramenta útil. Pelo menos é freeware. Às vezes dá-se o jeito de ter estas coisas. Assim se tiverem algum jogo mais antigo de Doge. Que queiram experimentar. Para correr nos sistemas modernos. Podia também fazer uma demonstração. Sobre como que instalei este jogo. Então se algum de vocês também tiver o mesmo jogo. E quiser saber. Deixem um comentário. Que eu depois faço um vídeo de propósito. Só a mostrar como é que se instala no Dogebox. Se quiserem. E é assim. Nós vemos-nos então no próximo vídeo. Até lá. Tudo bom para vocês. Tchau. Tchau. Só não por sempre. Por que eles neste jogo põem tantos. Oh. Tantos carros a desgastar no vídeo de abertura. Não sei. Acho piada. Olha este foi comer couve da horta. Já agora. Não querem clicar aí. Neste bichinho. Para subscrever no canal. Thanks. Tchau. Tchau.